Bom dia a todos, somos o Grupo Cinza e vamos tratar do capítulo 1, competitividade, padrões de concorrência e fatores determinantes. Dessa forma, passa a palavra a Fernanda. A competitividade pode ser tratada como um fenômeno diretamente relacionado às características de desempenho ou de eficiência técnica. Quando se trata do desempenho, ela é de alguma forma expressa na participação do mercado alcançada por uma firma em um certo momento de tempo. Já o segundo tópico, quando ela é vista como eficiência, busca-se de alguma forma traduzir a competitividade através da relação insumo-produto praticada pela firma, isto é, da capacidade da empresa de converter insumos em produtos com o máximo de rendimento. Para analisar a competitividade, são consideradas quatro áreas de competência empresarial, gestão, inovação, produção e recursos humanos. As atividades de gestão incluem o planejamento estratégico e o suporte da tomada de decisão. As atividades de inovação compreendem os esforços de pesquisa e desenvolvimento de processos. As atividades de produção referem-se ao arsenal de recursos manejados na tarefa manufatureira propriamente dita. As atividades dos recursos humanos contemplam as relações de trabalho envolvendo os diversos aspectos que influenciam a produtividade, qualificação e flexibilidade da mão de obra. Em cada momento do tempo, cada empresa detém o nível de capacitação e apresenta um certo desempenho competitivo. Isso significa que o grau de capacitação de uma firma em um dado momento está determinado pelas estratégias competitivas adotadas pela firma em um momento anterior. O desempenho obtido por uma empresa é determinado pelas capacitações que reúne. As estratégias visam modificar as capacitações de modo a adequá-las às metas de desempenho da empresa. As regularidades nas formas dominantes de competição constituem o padrão de concorrência setorial. Os padrões de concorrência são influenciados pelas características estruturais e comportamentais do ambiente competitivo da empresa. A competitividade é, portanto, função da adequação das estratégias das empresas individuais ao padrão de concorrência vigente no mercado específico. Seriam competitivas as firmas que a cada instante adotassem estratégias competitivas mais adequadas ao padrão de concorrência setorial. Portanto, para avaliar a capacidade de formular e implementar estratégias, é fundamental identificar os fatores relevantes para o sucesso competitivo, que variam de setor a setor, de acordo com o padrão de concorrência vigente para verificar sua importância setorial no presente e a que se pode esperar no futuro próximo. Os fatores determinantes da competitividade são um conjunto de fatores que transcedem o nível da firma, sendo também relacionados à estrutura da indústria e do mercado. Os fatores empresariais são aqueles sobre os quais a empresa detém poder de decisão e podem ser controlados ou modificados através de condutas ativas assumidas correspondendo a variáveis no processo decisório. Os fatores estruturais são aqueles sobre os quais a capacidade de intervenção da empresa é limitada pela mediação do processo de concorrência, estando por isso apenas parcialmente sobre sua área de influência. De modo geral, os fatores empresariais apresentam um caráter mais genérico em termos das formas e intensidades com que influenciam a competitividade nos diversos setores industriais. Em contraposição, os fatores estruturais apresentam um nítido foco em setores específicos, refletindo mais diretamente as peculiaridades dos padrões de concorrência presentes em cada ramo produtivo. Dando continuidade nos fatores empresariais, temos a capacidade inovativa. São empresas com foco em inovações que constituem a base do comportamento das empresas competitivas, seja para conseguir capturar mercados com novos produtos ou processos, e também produzir com maior aproveitamento dos insumos para competir em preços. A inovação tecnológica é de extrema importância para a competitividade. Já a capacidade produtiva é a qualidade do produto, a flexibilidade e a rapidez de entrega dos produtos. Nos anos 70, houve o questionamento dos princípios fordistas, onde era questionada a sua eficácia, em vista das novas práticas adotadas pelas empresas japonesas, onde se havia uma grande exploração da tecnologia com novos métodos de produção. Temos o recursos humanos, onde as empresas já vêm formulando seu relacionamento com a força de trabalho. A sua principal tarefa é implementar princípios onde a organização da empresa e a operação de processos de trabalho não tragam prejuízos na produtividade. Tudo é orientado para que os produtos e os métodos de fabricação não percam a qualidade e os trabalhadores continuem motivados e comprometidos. O elemento chave para que isso aconteça é o comprometimento da gestão empresarial. Fatores estruturais, competição e colaboração nas cadeias produtivas. Temos três fatores que determinam essa colaboração, que são os fatores do mercado, a configuração da indústria e o regime de incentivos e regulação da concorrência. Bom, o mercado é um dos principais fatores de indução da competitividade, porque ele estimula o investimento e assegura uma taxa de renovação de equipamentos e métodos de produção. O mercado, ele proporciona um crescimento, porém, o crescimento quantitativo do mercado não assegura a competitividade. As características que favorecem a competitividade é a qualidade, a qualitativa, onde existe um grau de exigência por parte dos consumidores. Aqueles consumidores que possuem um poder aquisitivo alto acabam definindo os padrões de qualidade e desempenho dos produtos e fazem uma pressão para que as empresas adotem estratégias competitivas para a melhoria das eficiências. O mercado internacional faz com que as empresas tenham contato com diversas clientelas e com outro nível de exigência, com uma concorrência grande. As importações também é um grande estímulo para a competitividade. As configurações da indústria têm transformações nos conceitos de organização da produção e incentiva o crescimento da incorporação da microeletrônica e dos novos métodos gerenciais. Aprofundou a integração financeira e comercial em nível global, dando vida à reestruturação promovida às diversas indústrias. Essas mudanças no padrão de concorrência, que surgiram com as novas fontes de competitividade e de perda de importância das vantagens competitivas tradicionais, levou a movimentos diferenciados das configurações industriais. O regime de incentivos à irregulação da concorrência traz a competitividade também, que nos mostra a dependência de características comportamentais das empresas. As empresas possuem uma rivalidade elevada, e isso faz com que a competitividade se aflore, Para empresas industriais aprimorarem continuamente sua qualidade e eficiência, ela deve estar ciente dos determinantes sistêmicos da competitividade, que são as características gerais do sistema econômico, resistindo formas diretas e indiretas de afetar a competitividade das empresas. Os determinantes macroeconômicos podem ser divididos em três grupos. O primeiro, o regime cambial da economia, que se refere ao nível e à volatilidade efetiva da taxa de câmbio real efetiva. O segundo grupo está relacionado à política fiscal, monetária e de renda. Esses resultados têm como base o nível e a estabilidade da inflação e do crescimento do produto interno. O último grupo se refere ao sistema de crédito da economia. É um fator importante para a competitividade industrial, dependendo principalmente do controle inflacionário para realizar o financiamento de projetos no longo prazo. Sobre as determinantes políticas institucionais, é importante lembrar que os efeitos dessa política sobre a competitividade podem ser positivos ou negativos, de acordo com a tendência do progresso técnico e do quadro da economia internacional. Podemos destacar algumas delas como a política de comércio exterior, que determina fatores como a cor de comércio, o conjunto de incentivos à exportação e o grau de proteção dos setores. Também a política tributária, que tem um impacto sobre a competitividade diretamente ou indiretamente, considerando que a política seja necessária para o acesso a certos acordos ou blocos de comércio. E a política científica e tecnológica, afeta de modo significativo a competitividade ao oferecer a infraestrutura necessária e estímulos para modernizar a indústria local. Nos determinantes infraestruturais, podemos dizer que a energia, os transportes e as telecomunicações influenciam diretamente a competitividade. Como a disponibilidade de energia de sobra é boa e confiável, a custos reduzidos afeta fortemente os custos de todo o sistema industrial e também a competitividade externa das empresas locais. E as telecomunicações são uma ótima estratégia para a indústria, sendo necessário para o acesso aos mercados externos mais dinâmicos, buscando se integrar no mercado interno e mostrar resultados sobre o nível geral de eficiência do sistema industrial. Nos determinantes legais regulatórios, o Estado cumpre um papel passivo-regulatório, que afeta a criação e o fortalecimento do ambiente competitivo, usando políticas tarifárias e de comércio exterior que definem o regime de concorrência. Atualmente, com a maior liberalização dos mercados, existe uma sintonia grande junto à política comercial com o objetivo de enfrentar incidências desleais de comércio. Saber lidar com regulações cada vez mais complexas torna a indústria mais competitiva. Os determinantes sociais refletem o efeito da mão de obra contratada e suas relações dentro da indústria. Como o nível de produtividade e a qualidade do produto dependem diretamente da qualificação e educação da mão de obra, a relação de trabalho também, criando oportunidades de inovação e diminuindo graves e conflitos. Analisando os determinantes internacionais na dimensão produtiva, os fatores mais decisivos são as tendências do fluxo de comércio internacional e dos investimentos externos diretos. E na dimensão financeira, é necessário levar em conta as principais tendências dos movimentos internacionais de capital financeiro. O aumento nos fluxos internacionais de comércio e da diplomacia econômica facilitam o acesso das empresas locais aos mercados externos, tanto como vendedoras de produtos, quanto compradoras de insumos. A evolução dos produtos e processos industriais são uma tendência geral. Eles são guiados pela capacidade técnica e econômica, mas cada um em seu ritmo de acordo com cada setor da economia, já que a concorrência em cada um deles é específica. Fazemos agora os grupos de indústria e produtores de commodities. É um setor de oligopólio que buscam sempre redução de custos, principalmente processos tecnológicos e gestão de produção, logística e também entre outros. Os baixos custos unitários se refletem num ganho de escala proporcionado pela alta capacidade de produção, gerando vantagens em empresas que atendem o mercado externo. Existem sempre a necessidade de a demanda esperada, por isso as fontes de ensinamento são cruciais. Há necessidade de entrar em novos mercados, porém, acordos governamentais para a proteção do produtor local acontecem muito, principalmente no mercado asiático. Um grupo de indústrias produtores de bens duráveis e seus fornecedores são empresas que se caracterizam também por oligopólio, temos como exemplo o setor automotivo. Eles têm tendência de fabricação em massa e corte de juros também, porém, é um mercado muito horizontal, então a busca por renovação e incorporação de tecnologia, por mesmo que mínima, é sempre visada. Um dos fatores também cruciais é a mão de obra qualificada. Eles geram muitos custos, pois é muito necessário, pela questão de ser de engenharia, além das sempre buscas de novas tecnologias. Então, é um ponto fraco de custos, porém, os asiáticos se encontram à frente, nesse aquisito, tanto na questão de mão de obra, quanto na gestão de produção, pela questão de estoque, que eles não têm tantos estoques assim. No grupo de indústrias tradicionais, são bens de segunda necessidade, logo, eles têm um impacto muito forte com a variação da renda, logo, se alguma economia gerar alguma crise, vai ser o primeiro produto a ser impactado. Com isso, a sazonalidade existe em curto prazo, o que complica a gestão da empresa. No longo prazo, nem tanto. Em questões de clientes, a questão de marketing design e identificação com a marca são principais nesses fatores, e relacionamento com o cliente. Uma das características desse setor é que existem pós-regionais das estruturas dos mesmos, isso é, da fabricação dos produtos. É muito comum ter uma sociedade com muitas fábricas de um certo produto. Além disso, o pequeno produtor consegue atingir margens relativamente competitivas, então gerando grande concorrência. Porém, o oligopólio competitivo pode ser formado a partir de uma conexão e trabalho de vendas com o cliente através de anos e mais anos, criando assim uma marca muito competitiva no mercado, gerando o oligopólio. Nas indústrias produtoras de bens difusores de processos técnicos, pautadas principalmente por tecnologia, são um mercado muito específico e andam muito com bens duráveis de produção. No caso, diz para redução de custos, então eles desenvolvem muita tecnologia para melhora de produção, facilidade, logística, entre outros. O mercado é muito específico, como foi dito, então a concorrência é pequena, podendo até caracterizar-se como oligopólio, mas não tão firme assim. Em questões de incentivos governamentais, é sempre pautado nesse setor, o que ajuda muito. Em questão, o autor tenta realizar uma síntese, o que não foi suficiente para ele, pois realizar uma síntese macro entre setores não faz muito sentido, mas porém no micro de cada setor faz sim, utilizando algumas formas de avaliação. No Brasil, infelizmente, somos países de atividades intensivas em escala, então principalmente são commodities e bens duráveis de serviços que são fabricados aqui. Obrigado. 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 Obrigado.